Seu homem de novo? Aham Deixa eu ver Ai Eu quero muito, você consegue mexer? Eita, cuzão O que vai ter nesse vídeo? Escada Só escada, a gente vai descer Vai ser de três degraus, mais gigantona O que tiver de escada, a gente vai montar nela e vai descer Tudo que é tamanho Vamos começar pela primeirinha aqui já? Vamos Vai lá Puxa a fila É o Julio, desce a escada e aciona o freio do ônibus Isso aí, escada, escada Pula o cone Temos moral? Derrubar, nós sai correndo Caralho Mais alto de perto Bem mais alto de perto Descer todas as escaditas Em bicô Aqui, ó Já vamos no embalo Tem outro aqui Descer todas as escadas Oh, tem uma aqui, ó Nossa Mas eu fui no corrimão Nossa Enrosca ali, esse é um capoteco Tem outro ali, ó Nossa, tem um monte Aproveita lá, aproveita aí Vai pro quartetão Vai pro quartetão Isso aí Vai, vai Ô, louco Essa aqui ficou estranha Ficou mais estranha Essa Ela ficou? Aham Chacoalhou muito Mas entrou dentro da casa do cara É, um indigão, ó Deitado ali É só descer agora? Vamos andar pros lados Aqui, ó Ó, tem um pulinho aqui, ó Ó, louco Regaçou Que? Vamos descer Descer todas as escadas Descer todas as escadas Puta merda Puta merda Ai Mano, fodeu Fodeu Seu ombro de novo? Aham Deixa eu ver Ai Você consegue mexer? Ai Nossa Você sente que tá fora alguma coisa ou não? Não, eu senti ele abaixando na hora que eu pulei Aham Só tá doendo então Ah Caralho Eu nem vi A hora que bateu aqui, ó Já afundou pra baixo Forte, Greta Descreta Aproveitar que tá quente ainda e ir embora Senão Nossa Só porque tinha uns lugares aqui, uma doida ainda, que eu queria pular Vamos ver Vamos ver Ó Galera, vamos testar um pouquinho esse braço Olha, sério, doeu pra caralho, tá doendo ainda Mas vamos continuar, mesmo assim A hora que parar, termina de doer Olha a escadinha, Júlio Isso já tem que descer e parar já Descer todas as escadinhas ainda Vai virar aqui? A cara quica muito também Peraí, caiu um negócio no meu olho Mentira, só tô disfarçando aqui pra dar um pulo ali Aqui atrás, ó Segue-me Alô Alô Vem quicando tudo Vem quicando tudo Passei a primeira vez, não gravou A cara ali ela passou bem de boa, bem lisa É, ó Trrrr 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 Passou, passou A corrente chegou no chão, né? Oh, louco! Oh, louco! Tem mais água. Ixi! Eu não sei mais. Tem um posto aqui embaixo. Hã? Ah, bebi lá no posto aquela hora, né? No posto não. No bebedouro lá. Desce aí, ó. Oh, tá filmando, nem vi. Tá. Vamos finalizar esse vídeo, então? Vamos. Então vamos. Finalizar ali na esquina? Finalizar na esquina, então. Aproveita, galera. Últimos segundos de vídeo. Assiste com carinho. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Rapidão. Rapidinho, rapidão. Beleza, então. Vamos fazer mais um rolê ainda, pra acabar. Já estamos nas últimas aqui do fôlego. E é nóis. Beleza, valeu. Falou? Falou. Valeu. Fui.